olá meus amigos do youtube muito bom dia pra vocês bom pessoal esse vídeo de hoje é um vídeo de salves eu prometi um salve os meus amigos que participassem nos dois últimos vídeos é passado e hoje eu vou mandar o salve para as pessoas que participaram quero começar o primeiro salve que mandando só para o meu amigo mano 600 humanos da 600 salve salve amigão para o diego motovlog salve salve também para o meu grande amigo pastor blog motovlog salve salve amigão para o meu grande amigo também r a construção meu xará ronaldo salve salve também um salve especial para o jojo betim salve salve muito obrigado ao meu amigo joarez rodrigues salve salve amigão também para o deseo motovlog salve salve outro amigão também é o sandro da cavaza que está sempre participando no canal é salve 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 para você amigão é um salve especial também para o miguel motovlog salve salve mais um salve também para o casal da cb300 salve salve amigão um salve especial também ao angelo que participou também aí no meu último vídeo salve 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 também para o jean lm show em ville salve salve lex game game play e trilhas salve 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 também para o meu grande amigo olidio e a esposa angela salve salve muito obrigado aí pela participação no canal oi pessoal que lindo essa essa ponte luminosa aí é brindando nosso vídeo né também um salve especial para o meu amigo o matheus da bis cinza salve 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 amigão também um salve especial para o samuel josé lm salve 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 para você também há mais um salve especial para a paulinha carreiro muito obrigado pela participação no canal salve salve mais um salve especial para o meu grande amigo vingador carioca lá no rio de janeiro salve salve amigão tamo junto também um salve especial para o meu amigo também da cb 300 salve 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 amigão para o joilson domingo salve salve pedro da lua um salve especial também para o pedro da lua e também para o maca game salve salve e finalizando quero mandar um salve para minha querida princesa eliene 820 salve salve pessoal quem tiver assistindo o vídeo que ainda não conhece os canais que foram citado aqui participe são canais maravilhosos eu recomendo ronaldo motovlog mandando um salve especial para todos os que participam do seu canal diretamente de brasília brasil para o mundo e aí e aí